Música Nesta segunda-feira, 8 de abril, o governador Renato Casagrande esteve no município de Pinheiros, no extremo norte, Capixaba, onde participou da cerimônia de inauguração da agência do INSS. A cerimônia contou com as presenças do ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves, e do presidente do INSS, Lindolfo Neto. A agência do INSS em Pinheiros faz parte do programa de expansão da rede de seguridade do governo federal. É a sexta agência nova inaugurada pelo INSS no Espírito Santo. E até o final do ano, outras oito agências serão entregues. O Espírito Santo já tinha 19 agências. Me parece que o Estado vai ficar bem contemplado em termos de atendimento da Previdência Social. É um investimento importante porque trabalhamos diretamente com as pessoas, né? Trabalhamos com um ser humano que depende de um benefício da Previdência, ou da aposentadoria, ou de um outro benefício. E quando você dá a essas pessoas um ambiente adequado para elas poderem serem bem atendidas, isso é dignidade.